Se essa não é a entrada mais maravilhosa desse quadro Letícia Secato na cozinha, eu não sei qual será a melhor. Hoje nós vamos trabalhar com queijo brie, chique, fino, rico. Tudo que a gente precisa pra impressionar a visita. No primeiro episódio eu fiz burrata com tomate confitado. Tá pronto o nosso prato. No segundo, Letícia, o que foi o segundo? Nossa, tô comendo até agora. O segundo foi patê de primitiz com geleia de pimenta à la Letícia Secato. E tá pronta a nossa entradinha pra você servir pros seus convidados, suas convidadas, o contatinho, o crush. Mas esse aqui, meu amor, esse aqui não veio pra brincadeira. Porque, sei lá, quantos minutos a gente gastou? Dois? Ou menos. Em um minuto você vai surpreender a visita na sua casa e pagando barato. Porque um queijinho brie, um negocinho aqui, outro ali. Bora aprender depois da vinheta. Queremos patrocinadores pra esse canal, é só isso que eu quero dizer. Pra esse quadro, né? De comida, imagina. Quem? Sei lá. Aceitamos propostas. Olha só, vamos falar de ingredientes? Você vai precisar de azeite, salsinha, cebolinha, um dentinho de alho, o queijo brie, que é o principal elemento da nossa receita. Mas o que, Letícia? Já esqueci. Cebolinha, salsinha... Um micro-ondas. Um micro-ondas, interessante. Uma frigideira também. Bora começar, minha filha, porque, olha, é muito fácil, tá? Comenta aqui se você vai fazer essa receitinha na sua casa e se você já viu as outras receitas que eu vou deixar aqui embaixo. E se inscreve no canal pra me ajudar. Esse é o último episódio do Quadro Letícia na Cozinha, mas se você quiser, a gente faz o quê, Lê? Continua! A gente continua! Uhul! Então, bora começar. A primeira coisa que você vai fazer... Eu não sei. O que que eu fiz? A primeira coisa que você vai fazer é tirar aquela camadinha branca do queijo brie. Aquilo pode ser comido, tá? Porém, nessa receita especificamente, ela não vai entrar. Então, tira toda a casquinha do queijo brie e, em seguida, você vai colocar no seu potinho que, de preferência, possa ir ao micro-ondas. Pra ser bem sincera, esse potinho meu aqui, ele não pode ir ao micro-ondas, mas como é muito rapidinho, são de 10 a 20 segundos, vai depender do seu micro-ondas, não tem problema, nunca aconteceu nada, mas eu recomendo que você já faça em um que possa ir ao micro-ondas e que também já seja o que você vai servir pra sua visita. Então, escolhe um bol, alguma coisa bem bonitinha, tem aquelas panelinhas, já viu, Lê? Aquelas panelinhas... Ah, é muito fofa, quero. Manda, emprego. Tem que patrocinar. É isso, era isso que tava faltando nesse canal. Beleza, feito isso, você vai picar a sua salsinha e, olha, pra picar a salsinha, sou super masterchef. Fiquei só na encenação, com a faca assim, mas a ideia é que seja um pó de salsinha, sabe? Pra ser bem picadinha mesmo, o máximo que você conseguir picar, você pica. A cebolinha verde é a mesma coisa, eu já deixo a cebolinha verde picada e congelada no congelador, assim como também faço com o alho. Eu já deixo o alho socado com sal no congelador, por isso você não vai me ver usando sal em momento algum dessa receita. Beleza? Beleza! Aê, Brasil! Teve um pequeno delay, mas foi bom, gostei da performance. E aí você vai pegar uma frigideira e vai colocar o seu alho socadinho. Um dentinho de alho, tá, gente? Socou? Colocou na frigideira, pode caprichar no azeite, porque esse azeitinho, ó, vai ficar uma delícia, vai dar... Vai ser aquele cal... Sabe aquele caldinho, Lê? Que quando a gente experimenta fica assim... Não tem? É esse caldinho que o azeite vai fazer. Então coloca o azeite na frigideira, põe esse alho pra fritar bem rapidinho, menos de um minuto, senão ele vai queimar, tá? Ele tem que dar aquela douradinha maravilhosa e pensa no cheiro que tá essa cozinha. Você tá sentindo? Tá sentindo, Lê? Ai, alho é tudo. Hashtag alho é tudo. Se você acha que alho é tudo, comenta aqui. Hashtag alho é tudo, porque realmente é. Aqui tá um cheiro assim, dos deuses. Alho ficou pronto, douradinho. Lembra que você colocou o seu queijo brie dentro do bol? Você vai pegar esse alhozinho com azeite e já vai jogar direto dentro desse queijo brie. Ele derrete muito fácil esse queijo brie, tá? O queijo brie, olha, é um queijo maravilhoso de se trabalhar. Inclusive, eu fiz uma vez essa receita pra um amigo que não gosta de queijo brie e ele falou assim... Ai, me choque, a ditadura não falou isso, né? Mas ele falou, não acredito, eu não gosto de queijo brie e a receita está incrível. Eu falei, meu amor, se inscreva no meu canal. E aí, acabou, gente. É isso. Você vai pegar a salsinha, vai jogar por cima, a cebolinha, vai jogar por cima, dá uma completadinha com azeite só pra dar um... E bora pro microondas de 10 a 15 segundos. A gente colocou 12 segundos, né, Lê? Ponto importante, se você não for servir essa receita imediatamente, tipo assim, seus convidados já estão na mesa, você só vai colocar, eles vão comer. Se isso não acontecer, se você estiver esperando alguém, você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Tá aqui, o prato tá pronto, lindo, maravilhoso, já filmei, fiz foto, conteúdo, a beça. Só que a gente vai provar agora, depois que eu já gravei toda a receita. O que eu vou fazer? Antes da Lê provar, eu vou colocar mais 5 segundinhos no microondas, só pra ele ficar quentinho, porque ele é gostoso, quentinho, combinado? E aí, você vai servir na sua apresentação maravilhosa, que aqui a gente tem cada apresentação, uma mais linda que a outra. E você pode servir com aquele mesmo esquema que vocês já conhecem, pra quem já viu o quadro outras vezes. Pode ser biscoitinho de arroz, esse que eu tô usando é o biscoitinho de arroz de queijo. Pode ser pãozinho italiano, pode ser torradinha light, e você decide, você fica livre pra servir da forma que você quiser. Letícia, tá preparada? Chegou aquele momento esperado. A hora de provar. Letícia, você tá se preocupando? Por que você tá comendo a roupa do quadro passado? Tô sem, não consegui lavar. Venha, venha, Letícia, Soeiro. Chegou a hora. Tá pronto, o Lê vai provar. A gente vai escolher qual... A espátula. A espátula. Vamos lá, no menos. Acho que hoje pode ser essa aqui, ó. Eu gosto dessa. Bonita, né? Simbora, filma aqui pertinho. Gente, vocês não estão entendendo, não. Olha isso aqui, Brasil. Letícia, tá um cheiro. Você vai amar. Olha só, botou aqui. Pega um caldinho pra já... Não tem? Uhum. Meu Deus. Olha isso aqui. Tô querendo comer. Come, Lê. Não, vai ser você primeiro. Chegou aquele momento que o coração acelera, a perna arrepia e o pé começa a sambar. Letícia vai provar em três. Dois. Chega mais pra cá, chega mais pra cá. Chega mais, chega mais. Um. Arrepiou? Tá vendo? Até chorou pelo braço, mano. Amei. Zero a dez. Quentinho. Nossa, o alho crocante faz toda a diferença. Gostou? Amei. Só vai, minha filha. Solta o cachorro. Gente, sério. Você gostou muito? Amei. Não é perfeita? Cara, é simplesmente perfeita. Essa receita é dos deuses. Derrubei tudo, ô meu Deus. Faz aí e me marca lá no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Você vai ver que o bagulho é louco. Geral vai se amarrar. Tem uma música assim? Caminheira. Ah, que no... Ah, lembrei. Olha só. Acabou pra mim. Agora é só comer. Um beijo. Tchau. Tchau.